Eu vou procurar, eu deixo essa perna pesada para conseguir tirar essa perna do chão. Essa que eu estou segurando vai sair do chão. Então o que eu faço? O que eu faço é a ponte, porque eu entro com o joelho aqui, ó. Eu faço a pontezinha, eu vou passar meu joelho aqui por baixo da perna dele. Certo? Não. Se eu tentar, porque eu estou vendo vocês fazendo isso. O cara faz a ponte, aí o outro afasta o quadril, o outro vai dar a ponta lá para cima. O cara faz isso, aí eu saio e entro com a perna. Também dá, mas não é esse o caso, não é o que a gente está treinando agora. Certo? Então a ideia é o quê? Eu jogo o peso para uma perna, para a outra ficar leve. Eu passo minha perna para baixo, pego ele aqui na meia. Certo? Aqui, eu vou procurar segurar mais justo, ó. Segurar mais justo, eu vou ter braço colado no pescoço dele. Vamos partir para o estrangulamento. Vou pegar o joelho dele, certo? Fiz a ponte, vou entrar. Vou colocar a ponte, vou sair com o meu cotovelo para cá, certo? Antes de desistirar os joelhos, se o cara estiver pesando, precisamos fazer o seguinte. Se o cotovelo vai subir, eu deixo o antebraço baixo do pescoço dele, assim. Agora, eu vou fazer um movimento baixo, ó. Com o som, com essa parte aqui, eu vou colocar a cabeça dele para baixo. Aqui, ó. E essa mão vai entrar com o baixo do meu braço, certo? O meu cotovelo direito vai subir e o esquerdo vai descer. Vai me enxergar, vai me enxergar, vai me enxergar. Vai me enxergar, vai me enxergar.